Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abelice de Cicaria Rodrigues O vídeo de hoje vai ser fazendo o macarrão ao alho e óleo Aí esse macarrão que eu vou fazer eu acompanho Cebola, um pouco de cimentão, um alho Aí coloca cebolinha Cebolinha, coloca um pouco de coente também Cebolinha verde Aí eu vou iniciar colocando aqui o macarrão Vocês se inscrevam, deixem o like E a gente agradece Então aqui eu coloco o macarrão Nossa, aqui ela está fervendo Esse aqui é o macarrão calharini Aí eu vou colocá-la aqui ó Para você ver Eu acho que eu vou fazer dois pacotes de macarrão Porque a família é grande E lembrando que hoje é domingo A gente está aqui na casa da sogra Aí para poder agradar Agradar a ela para não cozinhar sozinha Ninguém merece estar cozinhando só Aí eu vou fazer esse macarrãozinho para ela Vou ver se ela vai gostar Assim que o macarrão estiver pronto Eu volto aí para mostrar para vocês Como é que fica Vou fazer o passo a passo Temperar, botar o tempero aqui Com o molho junto E fazer o preparo para vocês aí Se estiver pronto a gente volta Aqui eu já coloquei o óleo Estou esperando aquecer Vou colocar aqui Esse vídeo Vou colocar Tempero Essa minha tapa chique mesmo Essa aqui ficou excelente Ela estava improvisada aqui Toda hora Primeiro eu vou pôr o alho aqui Para dar uma aquecida mesmo Aqui eu vou trabalhando O alho aqui O que vocês estão vendo Esperar ele Fritar até ficar Um alho bem sequinho Por causa de sogra e assim A gente vai trabalhando E a turma vai A luz boa Bater o palco Enquanto a gente faz o alho Eu quero ele bem queimadinho Para ficar Para ficar o sabor Eu coloquei a cebola Agora Eu venho com Um pouco de pimentão Só para dar o sabor Pimentão Pimentão Em seguida Eu vou pular aqui Um pouquinho de colorau Só para dar cor Um pouquinho mesmo Só para dar a curva de pepeiro Mais um pouco Mais um pouco Um pouquinho de sal Porque o macarrão a gente lava ele Fica com pouco sal Então Uma caprichadinha Uma pimentinha do reino aqui Um pouquinho O tempero já está pronto Aí eu venho aqui com o macarrão Soltando aqui um pouco Pode saltar E depois essa panorra Se pegar um pouco Quando está aí Bom pessoal, já terminei aqui o meu macarrão Vocês que gostaram aí Vocês se inscrevam Deixem o seu like E a gente agradece E é isso aí Vamos de volta Tchau 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 Tchau